Olá amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de refrigerador online gratuito. E hoje eu trago uma novidade para você que está acompanhando a nossa quinta aula. Hoje nós estamos na quinta aula. Hoje eu vou trazer um presente para vocês, para quem já é da área de refrigeração ou para quem não é ainda e quer alcançar mais uma vaga no mercado de trabalho. Eu vou trazer um brinde para vocês hoje. Na volta da aula eu vou apresentar para vocês esse brinde. De antemão eu peço que quem ainda não é inscrito no canal, que chegou agora, que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber novas notificações e se gostar do vídeo dá aquele like, que é para dar uma fortalecida no nosso canal. Então hoje nós estamos na quinta aula do nosso curso de refrigerador online. E eu vou apresentar para vocês hoje, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês agora alguns componentes de um refrigerador. Então eu vou mostrar o compressor, vou mostrar o condensador e o evaporador junto com o dispositivo e filtro secador em campo. Então acompanhe para a gente conhecer. Para quem ainda não conhece o refrigerador, para quem ainda não é da área de refrigeração que está entrando agora, junto com a gente. Então vai ter conhecimento do que realmente é o condensador, do que é o dispositivo de expansão, do que é o evaporador. Então segue com a gente aqui nessa aula. No retorno eu venho com as explicações. Venho com a surpresa que é o bônus que eu trago para vocês, um presente, um presente que eu estou trazendo para vocês hoje. E acompanhe com a gente essa aula. Bem amigos, estamos diante de uma geladeira fabricante Bosch, mas um refrigerador. Então eu vou apresentar para vocês o que tem por trás, dentro dos gabinetes, por trás. Aqui nós temos o evaporador. O evaporador, nesse modelo, ele fica na horizontal. Veja só aqui, que ele fica embaixo. Ele fica na horizontal. Abaixo, na parte inferior. Ali nós temos os comandos de ventilador e sensores. Aqui ficam os sensores. E essa é a aparência do evaporador, do refrigerador. Então esse é o fabricante Bosch. Esse é o primeiro evaporador que eu venho apresentar para vocês, dentro do gabinete da geladeira. Então sempre vai ter um evaporador dessa forma, um trocador de calor, construído em alumínio. Veja só, toda a estrutura de tubulação, de sucção e tubo capilar. E a gente já sabe o que é sucção e tubo capilar, dispositivo de expansão. Então, mais uma vez aqui, explorando a imagem do refrigerador, da parte do evaporador. E nós vamos, eu vou apresentar para vocês o condensador agora. Então aqui no condensador, é aquela grade que fica atrás da geladeira, onde troca o calor do fluido refrigerante, onde ele troca com o ar do ambiente externo, o calor absorvido no evaporador. Aqui nós temos o compressor, que muita gente chama de motor, mas é um motocompressor. Tubo de descarga. Aqui nós temos o tubo de descarga, vai entrar aqui no condensador. A entrada é sempre por cima, ele vai até a parte superior, e começa a circular em toda a estrutura do condensador, nessa tubulação. Onde vai trocando calor para baixar a temperatura do fluido refrigerante e converter ele de vapor em líquido. Veja só, ele sai aqui embaixo, entra no filtro secador, após o secador entra no capilar, e aí segue até o evaporador. Então essa é a estrutura de qualquer refrigerador que você encontrar hoje. Aqui nós temos o tubo de processo, que você encontrar hoje no mercado. Então você vai aprender a lidar com essa estrutura de refrigerador, entender quem são essas tubulações e começar a fazer os testes que vai ser ensinado aqui no nosso curso de refrigerador online. Veja só, mais uma vez, a imagem do condensador. Mais uma vez, tubo capilar, que é o dispositivo de expansão. Filtro secador. Vamos lá no evaporador. Aqui no evaporador, mais uma vez a imagem, olha onde sai o capilar. circula pelo evaporador e volta pelo tubo de sucção. Eu vou apresentar um outro modelo de geladeira para vocês. Bem, aqui nós temos um outro refrigerador, um outro modelo, um outro fabricante. Onde nós temos também a estrutura. Aqui está o modelo, sempre vem uma etiqueta com o modelo, com as informações de quantidade de gás. E o que eu quero apresentar para vocês aqui, nós temos o compressor. É um compressor do fabricante Embraco. Aqui nós temos o tubo de descarga. E aqui nós temos o tubo de sucção. Nesse refrigerador, ele tem uma particularidade. O condensador é menor. Vocês conseguem observar que tem um motor microventilador ali ao fundo. E o condensador, ele tem uma outra estrutura. Ele é menor e fica acomodado. acomodado bem abaixo do gabinete. Não fica atrás, como nas geladeiras convencionais. Aqui nós temos o filtro secador. Aqui temos o tubo capilar. Veja só, o tubo capilar. Que vai entrar aqui, junto com o tubo de sucção. Veja só, seguindo mais uma vez aqui. O capilar entra na sucção. Deixa eu abrir melhor para visualizar. Aqui é o tubo capilar. Ele está enrolado aqui no filtro secador. Veja só. E segue. Aqui nós temos o tubo de processo. E segue aqui, para o tubo de sucção. A linha de sucção desse refrigerador. Então, segue junto até a chegada. Lá no evaporador. É onde vai roubar a temperatura do ambiente externo do gabinete. E trazer, retornando aqui pela linha de sucção. Desse refrigerador. Veja só. Voltando ao compressor. E novamente, segue o ciclo. Então, eu trouxe esses dois refrigeradores. Esses dois modelos de condensador. Que é o que, basicamente, você vai encontrar na sua rotina. De teste, de trabalho, de atendimento ao cliente. Tá? Aqui nós temos um tubo de secagem. Ele é um tubo que passa por dentro do gabinete. Depois eu vou explicar para vocês. E aqui, mais uma vez, a linha de sucção. Tá? Então, o que difere é só a forma de acomodação de um fabricante para outro. Então, tem várias formas de se introduzir no equipamento com a unidade condensadora. O condensador. O refrigerador. Então, esse aqui foi um outro modelo que eu trouxe para vocês. É para vocês se familiarizarem. Tá? Com os modelos de condensador. Modelos de evaporador. Que vocês vão encontrar em campo. Tá? Na prática de vocês. que não diferem muito do que a gente tem na nossa bancada. Nessa bancada que eu venho apresentando para vocês. É as linhas, o condensador, o evaporador. Tá? Então, eu vou apresentar um outro modelo de evaporador agora para vocês. Agora aqui, nós estamos diante de um outro modelo de evaporador. Onde a gente consegue observar a estrutura. O evaporador está na vertical. veja só que ele está em pézinho ao fundo do refrigerador. Sempre no compartimento do freezer. Tá? Então, trouxe mais um modelo de evaporador para vocês conhecerem. Veja só. Aqui nós temos um outro modelo de evaporador. É um outro fabricante. Mas sempre vocês observam que a estrutura do evaporador é a mesma. É muito parecido com todos construídos em alumínio. E tem esses aletados tá? Esse evaporador ou refrigerador está em funcionamento. A gente consegue perceber que ele está tomando uma tonalidade um pouco mais acinzentada voltada mais para o branco. Tá? Porque está em funcionamento. Essa é a característica de um refrigerador de um evaporador de um refrigerador quando está em funcionamento. Olá amigos! Dando continuidade à nossa aula nós temos uma pergunta de um inscrito no canal que é o Wilson Borges. Então o Wilson Borges fez uma pergunta muito pertinente relacionada à pressão do refrigerador. Então falei aula passada que a pressão está relacionada a PSI Libra por polegada quadrada. Ele fez o seguinte questionamento. Ele disse que na etiqueta do equipamento nós encontramos a pressão em quilo pascal. Por exemplo, esse aqui me disse que a pressão da linha de alta ela suporta até 1250 quilo pascal a pressão de estabilidade pressão de funcionamento também. E na pressão do circuito de baixa 400 quilo pascal. Então ele me fez esse questionamento. Tá? Eu estou mostrando para vocês aqui na etiqueta do equipamento as informações que o fabricante me dá e eu vou mostrar para vocês lá no quadro como é que a gente consegue resolver essa questão aqui. Então quando a gente encontra uma outra unidade de medida de pressão que não é PSI. Então vamos lá no quadro que eu vou mostrar para vocês como proceder quando acontece isso. Então pessoal retornando aqui para o nosso nossa explicação nosso inscrito no canal Wilson Borges obrigado pela pergunta obrigado por participar do curso me fez o seguinte questionamento professor quando eu encontro quilo pascal que é a unidade de medida na etiqueta do refrigerador então está aqui eu trouxe a relação para vocês eu vou trazer dar uma dica simples que vai facilitar demais a vida de vocês que é a seguinte então quilo pascal a unidade de medida lá está em quilo pascal então nós trabalhamos com PSI sempre você vai ver quem já é da área de refrigerador de ar-condicionado sempre sabe que a pressão de trabalho medida no manômetro no manifold é em PSI então quando nos depararmos com a unidade de medida em quilo pascal tá a gente faz o seguinte eu vou dar uma dica simples vocês vão levar para o resto da vida vai facilitar demais multiplica por 0,14504 pronto então por exemplo 400 quilo pascal eu multiplico por 0,14504 vai ser igual a 58 PSI ou seja o nosso equipamento a geladeira que medimos a pouco ela tem uma pressão na linha de baixa né lá em forma que a linha de baixa de baixa ela trabalha com até 0 até 58 PSI então o que foi que eu fiz multipliquei 400 por 0 vírgula 14504 então eu obtive aqui 58 PSI então a gente já sabe já descobriu né qual é a pressão de baixa na pressão da linha de alta tá lá me informa o fabricante me informa que ela trabalha com 1250 quilo pascal que é igual a veja só 181 PSI então na linha de alta vou botar aqui linha de alta então essas são as informações essa aqui é a dica básica é multiplica para para transformar de quilo pascal para PSI multiplica por 0 vírgula 14 504 que aí você vai encontrar o resultado em PSI então saindo de quilo pascal para PSI então essa foi a dica tá Wilson é muito boa pergunta espero que você participe mais é do nosso curso de refrigerador e os demais também inscritos tá eu tenho nós temos outras unidades de medida então nós temos o bar que é um bar é igual a 14,5 PSI que é igual a 100 quilo pascal que é igual a 1,02 quilograma força por centímetro quadrado tá então sabemos que é essa outra unidade medida que é o bar eu posso relacionar ela com PSI com quilo pascal e com quilograma força por centímetro quadrado tá então essa é a relação de pressão de um sistema de um refrigerador tá então tá aí a resposta Wilson espero ter atendido acontento é e agora pessoal eu vou trazer pra vocês né prometi eu vou trazer pra vocês agora um brinde tá que junto com o nosso amigo professor do frio tá na plataforma de curso dele é a gente vai estar trazendo um brinde pra vocês então ele tá me ofertando 25 vagas então são 25 25 vagas vou fazer o seguinte são 30 vagas 30 vagas tá para o curso de expositor de bebidas é refrigerador inverter é treinamento de lavadora panasonic a 99 reais então qualquer um desses cursos de expositor de bebidas refrigerador inverter estará custando 99 reais 30 30 vagas professor Arthur como é que eu faço pra ter acesso é a esses cursos o link vai ficar aqui na descrição aqui abaixo então quem tiver interesse em adquirir novos conhecimentos de expositor de bebidas lá no curso de expositor de bebidas com o professor Claudomir você vai aprender a trabalhar com controladores você vai aprender da manutenção em expositores de bebidas tá é várias informações várias técnicas várias formas vários testes tá programação de controladores que hoje é uma coisa que quem sabe consegue faturar um bom dinheiro no mercado tá o curso de refrigerador inverter o curso de refrigerador inverter é comigo temos um brinde dentro desse curso que é um treinamento de refrigerador side by side é e estamos aqui com essa oferta 30 vagas a 99 reais tá é bem abaixo do valor cobrado hoje no mercado tá eu consegui essas vagas a esse valor para trazer um brinde para vocês inscritos no canal alunos do curso básico de refrigerador então é treinamento de lavadora panasonic também que é um outro treinamento fantástico onde vocês vão aprender técnicas de como testar as lavadoras panasonic né sabemos que no mercado de trabalho poucas pessoas é mexem com lavadoras panasonic por não ter conhecimento é do circuito então tá aí o brinde que eu trouxe para vocês hoje são três cursos tá excelentes excelentes cursos é quem tiver interesse 30 vagas acessa o link aqui embaixo tá se inscreve lá no curso é e vocês vão gostar vão adquirir uma nova nova experiência vão adquirir novos conhecimentos vão estar atingindo a um outro patamar de clientes com certeza trazendo o melhor rendimento para a sua oficina tá então aqui eu dei o conceito de pressão é para a nossa pergunta vou dar seguimento vou fechar o quadro aqui vou dar seguimento com o nosso curso de refrigeradores então pessoal retornando aqui o nosso curso de refrigerador no AIM é apaguei o quadro e agora eu tenho uma estrutura para apresentar para vocês a estrutura do gabinete de uma geladeira então toda geladeira tem essa estrutura tá então é uma caixa é onde acumulamos guardamos os alimentos tá é nós temos um compartimento hoje na maioria dos refrigeradores hoje é modelo frost free né então é não precisa fazer de gelo a pessoa não precisa fazer de gelo manual é diferente dos refrigeradores estáticos tá de evaporador estático hoje nós temos refrigeradores modelo frost free né então esses refrigeradores tá eles tem o evaporador né então conhecemos hoje eu apresentei para vocês é mais cedo os evaporadores os tipos de condensadores tá então dentro da geladeira encontramos o compartimento do freezer então na parte superior fica o compartimento do freezer e na parte inferior fica o refrigerador o refrigerador então é como é que funciona tudo isso modelo frost free então livre de gelo tá então é esses refrigeradores nós temos o evaporador e temos também um ventilador tá esse ventilador ele é o forçador de calor é responsável por fazer circular o ar frio dentro do ambiente então aqui o ar frio ele circula troca calor com os alimentos que estão dentro do refrigerador e dentro do compartimento do freezer da geladeira absorvem esse calor retorna novamente para o evaporador troca o calor com o evaporador indiretamente com o gás através do evaporador esse gás leva esse calor o fluido refrigerante leva o calor lá para o condensador lá do externo troca calor lá e volta para recolher mais calor então aprendemos no ciclo de refrigeração que o o gás ele é um transportador de calor então é dessa forma que acontece é em sistema dentro do sistema de um refrigerador então dentro da geladeira nós temos o ar frio circulando por toda a estrutura o ventilador está dispensando ar frio por toda a estrutura do freezer e do refrigerador fazendo com que refrigere os alimentos então ele vai estar o tempo todo circulando então o ar frio ele vai sair pelo duto para o compartimento do refrigerador lá vai trocar calor com todos os componentes os alimentos que estão dentro da geladeira tá geralmente aqui embaixo é nós temos uma gaveta de verduras não é isso a maioria dos refrigeradores os que são é tem refrigeradores hoje no mercado que são inversos ou seja aqui é um combinado freezer e refrigerador eles são combinados inversos ou seja a parte do freezer vem para baixo e a parte do refrigerador vai para o lado de cima então é só inverter o refrigerador funciona da mesma forma o ventilador vai forçar o ar vai subir tá e o e o e o e o ventilador ele agora é um acessório muito importante dentro do refrigerador então nós vamos aprender a testá-lo vamos aprender é é sobre as falhas que acontecem no refrigerador com a ausência do ventilador tá então tudo isso nós vamos aprender através do nosso posto de refrigerador online então retornando aqui é com a nossa explicação aqui nós temos a gaveta onde vai ficar é as verduras as verduras que são os legumes então o que acontece esse frio também vai atingir a gaveta também no refrigerador então o que acontece aqui no refrigerador nós temos a etiqueta do selo que diz que a temperatura aqui no parque superior vou botar de azul no compartimento do freezer é menos 18 graus Celsius no refrigerador no refrigerador essa temperatura ela vai variar de zero no refrigerador ela vai de zero fazer assim ela vai de zero a aproximadamente 10 graus Celsius pronto então quanto mais baixo for aqui maior vai ser o calor então as verduras vão estar ali em torno de 8 a 10 graus Celsius temperatura de conservação a parte superior onde geralmente acumulamos as bebidas né é bebidas e outras coisas a mais tá e aqui geralmente acostumamos é acomodar né guardar é carnes roupas de fruta e e alimentos que precisam ser mantidos congelados tá então precisa de um congelamento rápido às vezes você vai o consumidor ou nós mesmos vamos lá no supermercado compramos uma carne fresca e para que ela não perca todas as suas características tá de sabor de todas as características a gente põe no compartimento do freezer para ela receber um congelamento rápido e manter e conservar todas as suas características tá então o compartimento do freezer serve para isso é já no compartimento do refrigerador é tudo que a gente vai conservar que a gente vai manter a temperatura de conservação para que não estrague tá então é tudo que que for de orgulho é a água que a gente bebe um suco então vai estar sempre ali com temperatura de consumo tá temperatura de conservação o que ficar no freezer sorvete é carnes congeladas é polpa de fruta né são alguns exemplos que eu estou dando é que a gente mantém no freezer a uma temperatura de menos 18 graus celsius tá essa temperatura pode variar de menos 18 a menos 20 graus celsius tá aqui no compartimento do refrigerador ela vai de 0 a 10 graus celsius quanto maior a quantidade de abertura de porta maior a infiltração de calor de ar quente e frio tá fazendo com que ele venha aquecer um pouco maior é a necessidade de circulação de ar frio tá então como é que acontece internamente eu tenho uma circulação de ar frio esse ar frio vai circular pelo compartimento do freezer vai ser direcionado também através de um duto tá aqui é um duto um duto através desse duto ele vai ser direcionado esse duto ele tá na capa do evaporador vou apresentar pra vocês também aqui no canal tem uma aula que tem um vídeo explicativo não é uma aula é um vídeo explicativo onde eu apresento como configurar o fluxo de controle de ar ele é um duto também que fica na capa do evaporador quem ainda não assistiu esse vídeo procura ele lá tem vários outros vídeos várias outras dicas sobre refrigeradores aqui no canal então esse duto vai direcionar o ar frio para o compartimento do refrigerador esse ar frio vai trocar calor com os alimentos vai aquecer e quando ele aquecer ele vai retornar então vai ter no próprio refrigerador vai ter um duto de retorno para que o ar quente o ar quente ele retorne para trocar calor com o evaporador com o evaporador e retorne novamente para a parte do refrigerador então aqui existe um outro ciclo que é um ciclo vicioso do ar o ar não sai daqui de dentro ele vai ficar sempre circulando e toda vez que ele for circulando ele vai retirando ele vai retirando o calor dos alimentos aquece volta para o evaporador baixa a temperatura e volta para refrigerar os alimentos então geladeira frost free elas funcionam dessa forma Arthur ela é livre de gelo ela não precisa fazer o de gelo ou seja durante o funcionamento dela a cada 8 horas de funcionamento ela vai desligar vai acionar uma resistência na qual vai fazer o de gelo de todo o evaporador então vai tirar todo o gelo contido no evaporador para sempre estar dando seguimento porque uma hora ela vai refrigerando vai refrigerando vai refrigerando e esse ar que vai estar voltando junto com o ar quente e úmido que vai entrando com a constante abertura de porta ele vai condensando cristalizando e criando um gelo na camada uma camada de gelo na superfície do evaporador chegando a obstruir o evaporador então para que isso não aconteça existe o que nós chamamos de controles do frio então no controle do frio nós temos componentes como sensores de temperatura ambiente e sensores de degelo de temperatura do evaporador que controla o degelo temos uma resistência que é uma resistência que faz que aquece o evaporador para ele derreter todo o gelo contido nele temos um termofusível que faz o controle da temperatura final do evaporador no final de degelo então temos o ventilador também que também faz parte de controles do frio dentro de um refrigerador então nós vamos ter uma aula de controles onde eu vou explicar todos esses componentes para vocês então hoje o que eu trouxe aqui nessa nossa aula foi a explicação de como é que funciona o refrigerador apresentei o refrigerador para vocês uma breve explicação de como é que funciona temperatura de conservação temperatura de congelamento no compartimento do freezer como é que o ar circula dentro da geladeira e nesse vídeo foi essa explicação para quem não conhecia uma geladeira é uma grande uma boa explicação exemplificada também em campo finalizo por aqui essa aula espero que tenham gostado quem gostou dá um like dá um joinha lá quem não é inscrito novamente eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações sobre as novas aulas que virão surgir finalizando por aqui essa aula até o próximo vídeo pessoal tchau